Uma nova empresa surge e se destaca no mercado. A PAM, construtora e incorporadora. Confira agora o seu mais novo empreendimento. Goiânia ganha um lindo prédio comercial, West Office. O programa de casa veio conferir o novo empreendimento da PAM, construtora e incorporadora. Fala Pedro, a PAM está aí há sete meses no mercado. Conta um pouquinho do surgimento dela para a gente. A PAM vem já de uma longa história. Ela nasceu, na realidade, há 30 anos atrás, que é a meia-idade de mercado imobiliário. É toda uma trajetória. Só que a PAM já nasce com quatro grandes obras. Com esse lançamento aqui também, agora que é um lançamento que é uma surpresa para o mercado. O mercado não aguardava uma coisa dessa proporção da construtora tão nova, igual a nossa. Estamos largando ainda mais os nossos mercados. Eu tenho parceiros aqui de fora, parceiros aqui de Palmas, parceiros aqui de Barra do Garça, parceiros aqui que querem que a gente faça investimentos lá. Além de condomínios fechados também, nós temos vários condomínios, loteamentos. Isso nos gratifica bastante. Então, é uma trajetória que nós temos. A PAM não está só presente em Goiânia, como em outras cidades também. Sim, a partir de Caldas Novas, tem Peracanjugo, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, tem emprestimentos grandes lá também. Aragoiana e do Holândia, então, eu tenho 13 empreendimentos ali. 14 agora, né? Eu queria que você descrevesse o West Office para a gente. Mais uma obra super planejada, com parcerias extraordinárias, desde o projetista, os arquitetos, os engenheiros que trabalham comigo aqui. O sucesso é absoluto. Vendas realizadas, clientes satisfeitos. Agora é trabalhar na direção da construção dele lá. O que eu quero iniciar, eu vou planejar a antecipação do início da construção, né? Vendeu tudo já e eu faço a antecipação do início da obra. Quem está comprando, chega aqui mais cedo. Para quem está comprando, não tem investimento igual a esse no mercado. A pessoa chega aqui e fica fascinada. Surpreende a qualidade, o projeto, a localização, a decoração. É uma colocação simples, mas arrojada. O pessoal tem gostado muito. Parabéns pelo empreendimento e muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Eu agradeço muito a revista de vocês. Ela é um sucesso muito grande e eu fico feliz de fazer essa parceria com você. Eu sou aqui com a Sara, ela é diretora do Recursos Humanos da PAM. São sete meses de PAM, mas mais de 30 anos aí no mercado. Isso. Sete meses de PAM e 30 anos de mercado de Paulo Pedro Mendes. Pode acreditar nesse nome. O nome é novo, mas a história já tem 30 anos que a gente tem aqui carimbado. E tendo você como cliente, como parceiro. E é muito importante que você venha fazer parte conosco dessa história. Uma história que está começando, mas que a gente tem certeza de que, aos olhos do Senhor e debaixo dele, vai ser com muito êxito. Leonardo, descreve para a gente o West Office. Nós fizemos um projeto flexível, prático, arrojado. É um novo jeito de se pensar e sonhar em comercial. Hoje você encontra aqui salas de 30 a 519 metros. Praticidade de unificar essas salas. Você quer uma, duas, dez salas, você pode unificar todas elas. Halls imponentes. Eu entrego o business center do prédio. A localização é um dos pontos principais desse projeto? Com certeza. A Rua 3 do Setor Oeste não precisa nem se falar. Eu estou próximo de todos os bancos, eu estou próximo de quase todos os cartórios. Eu estou próximo de churrascarias, órgãos públicos. O mercado está carente de empreendimentos comerciais? Não só o mercado do país, como de Goiânia, tá? Goiânia é uma das cidades com o menor fluxo de metro quadrado por habitante. Então, estamos muito pequenos em relação a todas as grandes cidades do boom imobiliário. E Goiânia está nesse boom imobiliário, precisa desse boom imobiliário. E temos que aproveitar esse grande momento. Ricardo, fala um pouco da parceria da Urbis RT. Com a PAM. Para nós é um prazer muito grande estar nesse dia maravilhoso. Nessa noite maravilhosa, com uma parceria que eu chamo de uma empresa tradicional e nova ao mesmo tempo. Com um lançamento maravilhoso, que está aí com mais de 80% vendido antes do lançamento. Quem se interessa em adquirir uma sala aqui no West Office? Como fazer? Bom, primeiro tem que vir até aqui, né? Acho que essas coisas têm que vir aqui. Nós temos aqui duas salas decoradas. Acho que vale a pena conhecer, procurar um corretor nosso. E tem que vir rápido, né? Porque ela realmente teve uma velocidade enorme aí de lançamento. Qual o horário de funcionamento aqui do stand? Horário comercial. Até as 20 horas tem gente aqui trabalhando. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. A Aldeia Acabamentos e Complementos trouxe para Goiânia o arquiteto e fotógrafo Tuca Reines, que falou da importância da fotografia na arquitetura. A Aldeia Acabamentos e Complementos, juntamente com a Mesa Andocol, trouxeram para Goiânia a palestra O Encontro das Artes, onde a arquitetura vira modelo para a fotografia. O palestrante era o conceituado fotógrafo e arquiteto Tuca Reines, que dividiu seus conceitos, experiências e opiniões com os convidados presentes na noite. Com grandes trabalhos editados em mais de 10 países, Tuca mostra a importância da fotografia de arquitetura, afirmando que é possível, sim, agregar valores em projetos arquitetônicos através da fotografia. A iniciativa da palestra veio através da Aldeia Acabamentos e Complementos, que vê a necessidade de sempre trazer novidades e experiência para todos os seus parceiros, clientes e profissionais da área. Estou aqui com o palestrante da noite, Tuca Reines. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. O tema da palestra hoje é o Encontro das Artes, a arquitetura que serve de modelo para fotografia. Você é formado já em arquitetura e a gente queria saber como surgiu a fotografia na sua vida. Bom, eu me formei em arquitetura, mas antes disso eu já gostava muito da fotografia, eu trabalhava já com a fotografia e aí no escritório de arquitetura que eu tinha, as apresentações dos projetos, os concursos, todas essas coisas, me levou a cada vez mais aprimorar a fotografia, tanto da maquete como da obra. E aí eu fui pegando cada vez mais clientes que eram os outros escritórios, que eram os concorrentes. E aí chegou uma hora e eu passei para a fotografia. Na sua opinião, a arquitetura e a fotografia andam juntas? Claro, sem dúvida nenhuma, porque quando você faz a moda, por exemplo, você faz um paletó, você pega esse paletó, você pode levar para qualquer lugar do mundo, a arquitetura não, você tem que levar a fotografia. Aprofundando ainda na parte da arquitetura e da fotografia, você acha que a fotografia pode ajudar a arquitetura num projeto, agrega aí mais nos trabalhos desses profissionais? Claro, sem dúvida nenhuma, porque a fotografia tem um poder muito grande de fazer esse congelamento do momento, o congelamento da proporção. E isso muitas vezes as pessoas quando projetam, quando vêem, até na evolução do CAD e todas essas coisas, não tem essa proporção exata. Então a fotografia leva ao arquiteto, a pessoa que está projetando, a ver isso como ela é realmente. Então aprimorar o trabalho, aprimorar os próximos trabalhos, sabe? Ver coisas que às vezes ele não viu e que quem treina a visão vê. E o que esperar dessa palestra de hoje à noite? Eu espero primeiro que todo mundo saia satisfeito. E eu acho que o grande objetivo de uma palestra é todo mundo que vier tirar o máximo proveito das minhas coisas, das minhas histórias, da minha vivência, da minha bagagem. É isso que eu espero que todo mundo tenha. Inclusive é muito grande, você já tem muitos livros, não só aqui no Brasil, como em outros países também. É, aí é isso. Eu acho que todo mundo tem que pegar e cada um tem a sua perguntinha para fazer. E eu vou tentar dar uma esplanada geral para tentar agradar desde o decorador, o arquiteto, o fotógrafo. Eu acredito que sempre em uma palestra dessas, muitos fotógrafos também que conhecem o meu trabalho e querem também ver como é que é, como é que não é, como é que está acontecendo. Então é isso. Então eu vou tentar fazer um mix para ajudar as pessoas que fazem arquitetura, como divulgar essa arquitetura, né? Como divulgar esse projeto, como ir para frente a esse projeto. E muitas vezes a pessoa faz uma casa, uma fazenda lá dentro, daquele lugar privativo, particular, que ninguém vê. E o meu objetivo realmente é esse. É como o mundo vê aquele lugar que ninguém chega. É esse o objetivo. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso na palestra. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. A Vest Frame, moldura na hora, acaba de chegar à Goiânia trazendo para você produtos exclusivos. quadros, pôsteres, telas, gravuras e um menu completo de serviços especializados em molduraria. Um trabalho artesanal e feito sob medida para você. Conheça nossa loja. Rua 15, número 545, Setor Oeste. Telefone 387-2844. 3, número 4. 5.